Sim, sim, vocês viram o clube de bonecos da Malatinha, agora eu vou apresentar o boneco gigante, meu Malatinha, é um clube que já tem 72 anos, foi formado aqui na Avenida, aqui no Recife, foi participado da tirada constitucional do Brasil, esse é só um aquele espírita lá no meio. E aí